Boa noite. Depois de muito sufoco, porque quem sabe faz ao vivo, começamos a nossa live de hoje, de água, de carneiro, e é melhor começar com bom humor, porque no meio da atrapalhada, mas eu peço muito desculpas a você que está aguardando a gente, já são 7h48, então agradeço a sua fidelidade, está aguardando, vamos começar imediatamente, e hoje o tema é muito bom, o tema hoje é os manuscritos do mar morto e o cristianismo, talvez você já tenha ouvido falar dos manuscritos do mar morto, mas o que o professor Fernando Mattioli vai trazer para a gente é algo mais importante ainda, ele vai nos mostrar qual é a relação que pode haver entre os manuscritos do mar morto e o cristianismo primitivo. Então eu vou já colocar o Fernando aqui com a gente, para apresentá-lo, como vai, Fernando? Boa noite. Tudo bem, Marcelo, que susto você me deu, homem. Nem me fala. Então, eu estava aqui pensando como é que a gente ia fazer, mas com certeza tudo aconteceu como tinha que ser. Eu quero apresentar, então, o Fernando. O Fernando é graduado, mestre e doutor em História pela Universidade Estadual Paulista, o Nesp, de AXIM, e com o auxílio da CAPES, ele estudou em Jerusalém, junto ao Santuário do Livro, Shrine of the Book, ala do Museu Nacional de Israel, onde se encontram os mais bem conservados manuscritos do mar morto. Ou seja, Fernando não é o estudioso dos manuscritos por bibliografia e à distância. Ele esteve lá, em Israel, e estudou diretamente os manuscritos naquele lugar. Nesta instituição, recebi orientação do doutor Adolfo Reutmann, especialista em manuscritos do mar morto e curador daquela coleção. É filiado da BIB, da ANPU, que é a Associação Nacional de História. A BIB é Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, membro pesquisador do Grupo de Estudos História e Memória, do Departamento de História da Universidade de Pernambuco, Petrolina, e do NEAN, Núcleo de Estudos Antigos e Medievais da UNESP, de Assis Fran. Coordenador do Programa Residência Pedagógica, da CAPES, no componente curricular História da Universidade de Pernambuco, Petrolina, 2020 e 2021. Coordena também o Grupo de Estudos História e Violência nessa mesma universidade. Atua principalmente nos seguintes temas, controle da violência nas sociedades primitivas e antigas, estrutura e representação social de grupos políticos e religiosos da Palestina, dos séculos II a I, IIAC a IDC, e Manuscritos do Mar Morto. É professor adjunto na Universidade de Pernambuco, Campos de Petrolina. E ele tem um website que depois eu vou passar para vocês o endereço, porque o website tem mais informações daquilo que ele vai trazer para a gente. Bom, Fernando, te apresentei aí, mas eu quero que você dê, então, a tua saudação inicial para a gente. Tá bom, Marcelo. Eu queria agradecer a você, tá? Pelo convite que você fez para mim. Tiveram aqui pessoas ilustres com você, algumas das quais eu tive o prazer de ler já, escutei muito esses colegas falando e hoje eu estou aqui, né? Tomando aí um espaçozinho teu e espero aí trazer alguma coisa de proveitoso para os nossos amigos, né? Elogio a você também pelo empenho de fazer esses diálogos com esses colegas, sobretudo em tempos tão desafiadores. Nos dois meses anteriores, eu estive à frente de um evento também dessa natureza e pode parecer fácil, mas não tem nada de fácil aqui, não. Definitivamente. Você pode ver o que aconteceu com a gente agora, né? É. Bom, eu vou tentar fazer uma fala aqui, Marcelo, não como em forma de palestra, né? E sim uma coisa um pouco mais discutida, apresentando os meus tópicos como slides, uma vez que eu sei que eu tenho muitos colegas aqui, né, de níveis acadêmicos diferentes, tá? Eu tenho vários alunos também, tanto de Petrolina, ex-alunos de Assis, né? alguns amigos que são do interior de São Paulo, que são da capital de São Paulo e aqui de Pernambuco agora onde eu estou. Então, eu vou tentar uma fala, né, um pouco mais regrada aí, né, direcionada para esse público de forma geral. Tá bem. Não vou propor, Marcelo, também, alguma coisa definitiva, né? Eu acho que tudo que eu vou apresentar aqui está em aberto à discussão, certo? Embora eu vou mostrar o momento exato para você, eu vou ter o meu pingo de ousadia também. Claro, isso mesmo. Vamos, então, começar a apresentação? Pode colocar? Vamos lá. Pode colocar. Bom, eu inicio aqui dizendo que eu não vou falar apenas da gênese do cristianismo, dos grupos cristãos e dos escritos cristãos originários, mas eu vou tentar fazer uma introdução com base no próprio cristianismo também e o impacto que os manuscritos do Mar Morto tiveram sobre o cristianismo. certo? Opa, pegou aqui? Ok. Tá, já estou no slide seguinte aqui. Tá. Tá. Todo mundo provavelmente já ouviu falar em algum momento sobre os manuscritos do Mar Morto. E aqui no Brasil, principalmente, a possibilidade de você ter ouvido falar desses manuscritos associados ao cristianismo é muito grande. Isso não é muito diferente em outros países também não. a questão é que, por vezes, essa literatura que chega até nós, ela trata dos manuscritos como a mais importante descoberta arqueológica da história. Quando não a mais importante descoberta arqueológica, a mais importante descoberta é de textos da antiguidade. Enfim, eu tomo aqui alguns exemplos de momentos anteriores à descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Você pode ver na última entrada eles foram descobertos no ano de 1947, mas antes nós vamos ter um contexto de descobertas que é muito interessante. E eu selecionei apenas alguns. Existem outros. Tudo isso aí vai estar bastante ligado ao cenário do imperialismo, o neocolonialismo, em que essas descobertas parecem que não são tão sem querer assim. Houve uma provocação para isso. Então, eu coloquei aqui em 1851 a biblioteca de Nínive, que vai trazer mais de 22 mil tabletes de argila e é aí, inclusive, que a gente vai ver a epopeia de Gilgamesh, alguns códigos penais da antiguidade. 1864, Aguinizado Cairo, com 190 mil fragmentos, esses são textos hebraicos. Em 1887, as cartas de Amarna, um conjunto documental importantíssimo que mostra cartas sendo trocadas entre o Egito e os estados cananeus. Depois disso, a descoberta de Mare, que é simplesmente fenomenal, em 1933, em que foram descobertos em um espaço chamado também de biblioteca em Mare, com mais de 25 mil tabletes de argila. E, saindo desse contexto, já um período de decolonização, em que essas discussões começam, começam um retrocesso da presença europeia na África, na Ásia, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, um tanto, sem querer, no deserto da Judéia, tem esse nome, porque eles ficam ali na orla do Mar Morto. Ora, sendo que nós temos aí descobertas de manuscritos que trazem um potencial para o estudo da história muito grande, como, e eu destaco sempre, a Biblioteca de Nínive e a Biblioteca de Mare, por que que os manuscritos do Mar Morto são considerados os textos como sendo a maior descoberta de textos da antiguidade, os mais importantes? Há alguma coisa que faz com que isso seja pensado dessa maneira. Eu, particularmente, confio que as outras descobertas, elas têm uma importância muito maior para a reconstrução da história. Bom, eu vou começar a dar uma resposta para isso. Então, aqui eu tenho uma matéria do quase uma década depois da descoberta aqui em São Paulo, perdão, no estado de São Paulo, em que trata desses manuscritos. Então, está aí a chamada. Foi Cristo um esseniano? Acredita-se que esses manuscritos foram escritos por um grupo judaico da corrente essênia e que Jesus de Nazaré seria um essênio. Coloquei outra imagem aqui, agora da Folha de São Paulo de 1962, os textos do Mar Morto confirmam o Evangelho. Vou colocar a última, já da década de 90, que fala sobre as origens secretas do cristianismo, a matéria, vocês podem encontrar essas matérias todas, tendo a assinatura desses jornais. o fato é que todas essas matérias vão associar os manuscritos do Mar Morto ao cristianismo e vão aproximar as histórias tanto dos grupos que estiveram sob a autoridade dos manuscritos quanto dos grupos cristãos. Certo? Isso não fica exclusivamente em matérias de jornal, porque nós costumamos dizer que há um caráter menos acadêmico. Me desculpe aí algum jornalista, mas como essas matérias precisam sair com mais pressa, presume-se que elas não têm todo aquele rigor acadêmico. Mas isso não fica restrito a essas matérias de jornais, e sim também a uma produção acadêmica que vai associar os manuscritos do Mar Morto ao cristianismo. Eu coloquei aí quatro exemplos, um da década de 50, dois da década de 70 e um da década de 90, mas se você procurar, até hoje você encontra esse tipo de material. Aí o primeiro de André DuPont Sommer, o livro dele fala que Jesus na verdade não existiu. Jesus havia sido uma construção histórica que havia se baseado num personagem presente nos manuscritos do Mar Morto. Lá tem um personagem, ele é histórico, embora ele está registrado com pseudônimo. O nome dele é Moret Sedeck, mestre da justiça. E para esse autor, esse mestre da justiça havia antecipado a figura de Jesus Cristo e aquele modelo de bondade, de humildade, de amor ao próximo, os cristãos haviam tomado isso para escrever nos evangelhos e nos escritos cristãos originários. O segundo autor, Edmund Wilson, foi bastante polêmico também, para ele, ele vai pensar o cristianismo como resultado de uma evolução histórica. Ele fala que existiu o judaísmo, esse judaísmo oficial, um judaísmo ligado ao templo. De dentro desse judaísmo haveria a comunidade que redigia os manuscritos do Mar Morto, que já seria uma espécie mais evoluída de judaísmo e, por fim, essa comunidade havia gerado o cristianismo. Evidentemente, claro que a gente sabe que hoje isso é um erro, pensar a religião de um ponto de vista evolucionista. Isso começa lá no século XIX, quando alguns autores vão tomar essa perspectiva evolucionista da biologia e vão aplicar para ciências sociais e ciências humanas, certo? Mas ainda hoje há alguns autores que, sem querer, acabam colocando uma porção de evolucionismo ali na religião. O outro autor, o John Allegro, ele fala também que Jesus não existe, havia sido uma cópia e, inclusive, ele tem um outro livro que fala sobre o cogumelo e a cruz, eu acho que é esse o título em português, em que fala que o cristianismo, na verdade, eram grupos que se entorpeciam, utilizavam drogas, isso e aquilo. E, na verdade, aquela literatura cristã era uma cópia do que havia nos manuscritos do mar morto. E, por fim, o último autor que eu selecionei aí, que é o Robert Eisenman, esse autor, ele vai tomar personagens históricos que estão descritos nos manuscritos, como o mestre da justiça que eu falei agora há pouco e no livro Serk Hayahad, a regra da comunidade, fala também sobre um sacerdote ímpio, e esse é o pseudônimo de algum personagem real que vai ser o algoz desse mestre da justiça. Para esse autor aqui, o Robert Eisenman, ele vai considerar que o sacerdote ímpio era o apóstolo Paulo, enquanto que o mestre da justiça era Tiago, irmão de Jesus. Justo, então o que que ele faz aqui? Ele e outros, vão ter outros autores que até hoje fazem isso, viu gente? Na verdade, os escritos cristãos, eles deveriam ser mais amplos, associados aos manuscritos do Mar Morto, a Bíblia cristã, ela deveria ter também manuscritos do Mar Morto ali. Enfim, se nós pegarmos também os primeiros articulistas que vão escrever sobre os manuscritos do Mar Morto aqui no Brasil, eles vão usar os manuscritos para glorificar o cristianismo. Eu estou colocando um desdobramento agora, que é uma faceta sensacionalista, eu acho que deve estar um pouquinho complicado aí para ver, mas aqui está fazendo a promoção, gente, de um curso chamado O Mistério dos Manuscritos do Mar Morto. É muito comum se colocar os manuscritos do Mar Morto como uma feição de mistério, como uma feição de segredo, sempre algo oculto, às vezes algo inalcançável, incompreensível, isso que arrasta os manuscritos do Mar Morto para uma ideia de curiosidade e mitologia. Isso também é muito comum. E o aspecto mais explorado não é a questão normativa, não é a questão litúrgica, não são, não é a vida social daquela comunidade, e sim a associação que é feita com o cristianismo. Agora, só para lembrar, tem um preço aqui, esse mistério dos manuscritos do Mar Morto, ele é cobrado, se você quiser descobrir, vai ter que pagar por isso. Muito bem, é isso aí. Bom, essa resposta foi bem legal. Eu talvez pensasse aqui, tem até uma pergunta, que eu acho que já é motivada, pergunta do Jônatas Soares, motivada já pela tua exposição inicial, existem tendências apocalípticas nos manuscritos do Mar Morto, que de alguma forma aparecem no corpus neotestamentário, eu acho que é mais ou menos sobre isso que você vai falar agora, que é justamente essa coisa de qual é a relação que se pode realmente dar entre o manuscrito do Mar Morto e o Novo Testamento, fugindo desse sensacionalismo, ou desse hipótese mais absurdo, vamos dizer. Eu vou pedir para o Jônatas, Marcelo, para ele ter um pouquinho de paciência, que já já eu vou apresentar uma ou duas fontes em que eu vou falar do apocalipsismo. Pode ser? Pode ser, claro. Certo. E você já retoma aí a tua apresentação. E aqui embaixo eu estou colocando o site do professor Fernando, que ele trabalha tudo isso com bastante detalhe. E depois eu também vou colocar na página o professor Marcelo Carneiro lá do Facebook, para que todo mundo possa ter acesso. Mas então, Fernando, vamos lá, vamos seguir com a tua apresentação. Não, não vamos seguir não. Eu tenho uma pergunta para você agora, Marcelo. Eu quero te questionar. Olha só. Então eu questiono. porque quando você veio me convidar, você propôs esse título, Os Manuscritos do Mar Morto e o Cristianismo. Por favor, a minha pergunta é sincera. Fique tranquilo. Por que eu escolhi esse recorte? Justamente. Porque você falou para mim, Os Manuscritos do Mar Morto e o Cristianismo? Bom, primeiro, eu acho que a gente quando coloca um título, eu coloco o título mais curto possível. Na verdade, eu estava pensando o cristianismo primitivo, não o cristianismo hoje, atual, mas o cristianismo primitivo, a relação lá com Jesus, os apóstolos. Eu tenho lido muito e tem sido recorrente nas minhas pesquisas, o conceito mais atual de que o movimento de Jesus e o cristianismo primitivo está muito ligado ao judaísmo do seu tempo e com contato com os diferentes movimentos e vertentes do judaísmo lá do primeiro século, que inclusive o Jacob Neusner chama de judaísmos, ele nem chama de judaísmo no singular, ou seja, é um judaísmo plural, um judaísmo diversificado, mas que está em diálogo. Eles não são isolados, movimentos isolados. Tanto é que no Novo Testamento, por exemplo, a gente vê muita briga entre os seguidores de Jesus e os fariseus, ou seja, mostra que, bem ou mal, eles estão ali confrontando, falando uns com os outros, não estão isolados uns dos outros. E assim, há evidências, quando a gente lê o texto, de algumas coisas que parecem ter vindo lá de Conran. E aí, como você é um especialista, eu pensei, poxa, ninguém melhor do que um camarada que estudou dessa maneira para trazer para a gente essa aproximação, fugindo exatamente dessas teorias mais sensacionalistas que afirmavam que Jesus não existiu, porque era... Exatamente. Todo esse arcabouço que foi criado para fazer com que Conran superasse o cristianismo, quase. Então, Marcelo, essa... sensação barata, mas eu acho que a coisa é um pouco mais complexa, é bem interessante, não é para mim não desprezar nenhum nem outro, cada um tem o seu valor muito profundo para a história da religião do bairro cristão. Perfeito. Você foi mais acadêmico, achei que você ia tentar uma coisa mais breve aí. A questão, Marcelo, é que, seja você cristão ou não cristão, vivendo em um ambiente que é majoritariamente da cultura judaico-cristã, essa associação é muito fácil de se fazer. Então, por exemplo, qual que é a resposta que eu dou para explicar esse interesse todo? É justamente uma coisa que nós chamamos de orientalismo, e esse orientalismo ele está presente hoje. Claro que eu estou me baseando aí no trabalho de Eduardo Said, é um cara bastante importante para a gente trabalhar essa questão da religião também, por quê? Porque esse orientalismo é, na verdade, o que se constrói sobre o outro, e muito dessa construção, na verdade, ela não é real, ela não condiz com o que as fontes materiais querem dizer. Então, muito do que eu falei aqui, inclusive, ao final, esse viés sensacionalista, isso não está nas fontes, não está presente nem nos manuscritos do Mar Morto e nem nos escritos cristãos originários, certo? Isso é uma construção da nossa sociedade, o que, por um ponto de vista, é muito negativo, negativo, tá? Os colegas que entrarem no meu site, e ao final, eu estou colocando a capa do meu livro ali, né? Eu coloquei um título bastante singelo, né? Manuscritos do Mar Morto, 70 anos da descoberta, a gente está agora em 73 anos. Se eu tivesse colocado assim, Jesus não existiu, os manuscritos provam isso, nossa, eu bombaria de vender, né? Eu venderia livro pra caramba, ou se eu invertesse, os manuscritos comprovam que Jesus foi isso, né? Então, é uma faceta que é um pouco complicada, e a gente é obrigado a lidar com isso. Você imagina as perguntas que chegam pra mim pelo meu site, tá? E eu respondo com o maior carinho, né? Mas são perguntas, às vezes, muito absurdas, tá? Você pode passar para o slide, por favor? Vamos lá. Tem algumas questões aqui, o professor Matematicon, explica, por favor, para um professor de matemática, leigo no assunto, de que fala exatamente do manuscrito do Mar Morto. O Johnny também já tinha comentado, fala dos manuscritos do Mar Morto, 70 anos da descoberta, da contribuição dele para quem conhecer dos autores que escrevem sobre os manuscritos. Então, não sei se na sua apresentação agora você já vai responder essas questões, ou se você vai falar antes de começar. Não, a do Matematicon, eu vou tentar falar agora, só para orientar melhor ele para poder entender o resto da minha fala aqui. Então, são mais de 900 textos, dois terços desses textos são de textos bíblicos, esses textos que são canônicos na Torá, na Bíblia judaica, que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Um terço desses manuscritos são, na verdade, de textos comunitários escritos por um grupo ou vários grupos judaicos entre o século, talvez até o final do século terceiro, mas mais provavelmente o século dois, até o século um depois de Cristo. Essa comunidade que redigiu esses manuscritos, ela vai sobreviver por provavelmente dois séculos, certo? Se você quiser colocar a imagem agora, eu continuo para o Matematicons. Isso. Então, desses manuscritos do Mar Morto, os mais importantes foram encontrados nessa região, que nós chamamos Vale de Cunham, que é uma área que tem alguns quilômetros quadrados, e nesse lugarzinho aí, eu espero que esteja dando para ver, aqui eu circulei, tem um conjunto de cavernas, tá? Essa imagem é minha, ninguém pode roubar não, viu? Mas eu deixei lá no meu site para vocês verem, tá? Que no mês passado eu publiquei um texto falando sobre arqueologia, então eu tive que trabalhar com essa imagem. Então, esses textos foram encontrados aqui e são os mais importantes entre todos os manuscritos do Mar Morto. Tem mais umas cavernas que não está aqui na imagem, tá? É um total de 11 cavernas. Essa área aqui é o Platô de Cunham, é uma área plana, onde no século oitavo antes de Cristo foram construídas algumas instalações, né? E o fato é que próximo a ela foram encontrados esses textos, certo? E eu vou parar por aí que eu não quero discutir quem foi que habitou esse lugar, isso aí eu peço para procurar um outro material na outra hora para a gente não desviar. É porque o teu foco aí é exatamente para a questão do texto escrito, né? Justamente, eu quero focar no texto. Existe uma coisa chamada Tria de Cunham que fala sobre os manuscritos, a identidade e o local de habitação deles. É o que eu chamo de Tria de Cunham. Eu não posso falar disso agora, porque isso vai discutir a identidade de quem escreve e eu não estou interessado nisso nesse momento. Ok. Então, Marcelo e colegas, por que que há uma associação tão forte dos manuscritos do Mar Morto com o cristianismo? Porque esse período tardio de existência dos manuscritos, que é o século I, vai coincidir justamente com o período de atividade de Jesus de Nazaré, da formação das primeiras comunidades cristãs na Judéia e na Palestina e também da redação principalmente das epístolas paulinas e talvez a base dos primeiros evangelhos. Então, é isso que faz esse link forte entre os manuscritos e o cristianismo. Está lá na origem, certo? Então, gerou uma situação muito grande, porque a partir de então, desde 1945, quando eles foram descobertos, quando se fala em manuscritos do Mar Morto, se lembra de cristianismo. Essa aqui é uma outra imagem, é uma imagem aérea, Marcelo, essa não é minha não, podem roubar. E é o assentamento, né? E lá na pontinha eu estou destacando em vermelho uma caverna, que na verdade não é uma caverna como a gente imagina, uma caverna de se fazer exploração. Era uma gruta. E dentro dessa caverna, que é a chamada Caverna 4, é a mais famosa, é a que você vê nas fotos por aí, foram encontrados mais ou menos 400 textos. Ela é apelidada de Biblioteca de Cunha. Certo? Bom, então é isso, né? Agora, eu acho que a pergunta a ser feita nesse momento, Marcelo, talvez seja aquela inquietação que o Jônatas colocou agora há pouco. Ele disse o seguinte, tá, mas saindo disso aí tudo, existem elementos comuns entre esses manuscritos do Mar Morto e essa base que vai ser a base de fundação do cristianismo que nós vamos conhecer através dos escritos cristãos originários e eu te dou a resposta, ela é positiva, não é? Então, isso existe e é uma coisa, Marcelo, que quando bem trabalhada, a gente não está fazendo orientalismo, certo? Desde que bem trabalhado. Então, eu vou tentar trazer agora alguns critérios que devem ser levados em consideração e alguns exemplos que são considerados como elementos comuns entre os manuscritos do Mar Morto e os escritos cristãos originários. Primeiro, eu estou colocando aí a forma como os pesquisadores normalmente estabelecem, né, esses elementos comuns, chamando-os por conceitos ou paralelos, influências ou empréstimos, né, e há necessidade de se tomar um cuidado com isso aí, porque, por exemplo, o paralelo, ele precisa de uma conexão, tá, porque paralelo por paralelo, você tem uma pirâmide do Egito e ela é muito parecida com uma pirâmide azteca, então isso estabelece um paralelo? Veja, talvez um paralelo, mas não uma conexão, a menos que o History Channel seja quem vai tratar disso, né. O outro item, as influências, então, essas influências, elas são pensadas pelos pesquisadores como elementos que saíram desses grupos religiosos mais antigos, como os fariseus, os saduceus, os essênios, para grupos mais jovens, grupos do século primeiro, como grupos cristãos, grupos mandeanos, talvez até zelotas, nos manuscritos do Mar Morto, a gente vai ver pseudônimos para se referir a esses grupos, eles chamavam alguns de Manassés, outros de Efraim, outro de Judá, não é? E tem um autor americano chamado Yonder Gillian, que ele fala que o próprio Estado influenciava esses grupos, então, o Estado, em um aspecto macro, ele tinha elementos que serviram de base para a criação desses grupos religiosos desse período, certo? e, por fim, empréstimos, então, a ideia de empréstimo, ela já coloca que algum grupo emprestou algo de alguém, tá? Então, houve uma transição. Ao final, o que é necessário aqui é colocar que há necessidade de se provar as conexões, tá? porque há um problema muito sério que não há um diálogo explícito entre os manuscritos do Mar Morto e os textos cristãos, não há, não há um diálogo claro. Por exemplo, Marcelo, se você pegar o dilúvio mesopotâmico que está lá no poema do super sábio Atraáses, lá da época da Babilônia, ele fala, né, o Atraáses é o Noé bíblico e está ali toda a descrição do dilúvio e isso aparece no dilúvio bíblico, no relato de Gênesis. Isso aí você não precisa nem provar a conexão porque está muito claro, né, os códigos penais bíblicos, pelo menos o código em Êxodo, né, ele tem uma inspiração muito clara nos códigos penais mesopotâmicos e talvez eu não preciso nem voltar lá tanto, né, num período tão recuado da história e eu posso tomar aí os evangelhos, né, então eu tenho Marcos que serve de inspiração para Lucas, que serve de inspiração para Mateus, talvez não nessa ordem, né, mas eu tenho a fonte que possivelmente serviu de inspiração para todos esses outros, tá, então esse diálogo explícito não existe entre os manuscritos do Mar Morto e os primeiros escritos cristãos. agora aqui eu vou começar a apresentar, né, alguns exemplos, eu separei quatro exemplos conhecidos, conhecidos, tá, não sou eu que trabalho com eles na minha pesquisa, mas são aqueles mais evidentes e servem de maneira ilustrativa aqui. Então, primeiro é o das bem-aventuranças, se você abrir a Bíblia lá em Mateus 5, do 3 a 11, você vai ver lá, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra, bem-aventurado e assim vai, né, então são oito bem-aventuranças aí. O que que acontece? Essas bem-aventuranças já existiam na Torá, elas já existiam na tradição antiga, judaica, mas elas não existiam em sentido seriado, elas eram perdidas, apenas uma com uma fórmula que a gente chama de fórmula doxológica, isso era cantado. Então, já no livro de Mateus, ela vai aparecer de maneira seriada e com conteúdo apocalíptico. Tem uma outra série de bem-aventuranças, que está no livro de Lucas, aquela tem uma cara muito forte, uma feição apocalíptica muito forte, está em Lucas 6, do 20 ao 22, se eu não me engano, são quatro ou cinco bem-aventuranças, aí no livro de Mateus são oito. Agora, em 1947, lá na caverna 4, encontraram um manuscrito chamado 4Q bem-aventuranças, e nesse texto há uma disposição de cinco bem-aventuranças, similar às que estão presentes no livro de Mateus. Tem cinco, mas tinha mais. O problema é que o manuscrito foi fragmentado, a gente não tem extensão completa. O que que isso mostra? Isso aí tira a originalidade desse autor cristão. Então, esse manuscrito antecipa, ele mostra que aquilo ali não foi uma invenção cristã e que já era conhecido, conhecido através dos manuscritos do Mar Morto. A pergunta que eu posso fazer agora é, esse manuscrito chegou até as mãos de Mateus ou de algum outro escritor cristão que inseriu isso no livro. Então, eis a questão. Essa é a parte mais problemática em minha opinião, porque é o momento em que você precisa apresentar essa conexão. Eu vou mostrar aqui um outro texto, de 2 Coríntios 6, 14, do 7 ao 1, que é uma perícope bastante famosa. Ela parece que foi enxertada no livro de Coríntios, que trata de um dualismo. E essa inspiração sempre se soube que esse texto possui uma inspiração muito forte, uma inspiração judaica. Na Caverna 1 de Cunhã foi encontrado um texto muito interessante, chamado Manuscrito da Guerra, em que lá tem um trecho e provavelmente é uma... ele era cantado também, em que possivelmente ele serve de inspiração para esse autor que inseriu essa perícope no livro de 2 Coríntios. A única diferença que tem aí, você vai ver aqui na quarta linha, que é acordo entre Cristo e Belial, Beliar, na Bíblia de Jerusalém. O diferencial maior aqui é a existência do personagem messiânico cristão. E isso ainda não existe nos textos dos manuscritos do Mar Morto. Certo? Então, esse dualismo existente em Paulo, que também vai existir nos escritos joaninos, ele tem uma inspiração judaica muito forte, embora também ele exista dentro do helenismo, viu? Mas isso já existia nos manuscritos do Mar Morto. Próximo eu vou me deter um pouco mais, que esse aqui é um pouquinho interessante, né? Veja, na tradição judaica, na Torá, há várias partes em que você encontra uma denominação a classes, a grupos em que eles eram chamados de filhos de alguma coisa, né? Por exemplo, você vai ter filhos do Oriente, filhos da destruição, filhos de alguma coisa, certo? E nos manuscritos do Mar Morto vai haver uma expressão que ela já tem um caráter messiânico, né? Que é filhos da luz. Esse talvez seja o exemplo mais lembrado por quem trabalha com cristianismo e manuscritos do Mar Morto. E esse filhos da luz existe nos manuscritos, mas ele também vai estar presente em Paulo e na literatura joanina, principalmente no Evangelho de João. E isso é bem bacana, por quê? Eles não, o Filhos da Luz não aparece na Torá, essa expressão não está lá, mas ela aparece tanto nos manuscritos quanto nos escritos cristãos. E há, se vocês quiserem anotar aí uma coisa que eu falo que isso sim é meio History Channel, no livro de Lucas, no livro de Lucas 16, 8, é atribuído a Jesus que Jesus fala, ó, nós aqui, vocês cristãos, vocês são os filhos deste século, mas não se misturem com os filhos da luz. então, nessa passagem de Lucas, os filhos da luz não são os cristãos, mas se você pegar nos escritos paulinos e nos escritos joaninos, os filhos da luz são os cristãos. Tem um autor chamado David Flusser, que ele acredita que essa talvez seja uma referência à comunidade dos manuscritos do Mar Morto, que o Lucas deveria ter deixado escapar ali, falou, ó, não se mistura com esse povo aí dos manuscritos do Mar Morto, não, porque eles têm uma pegada diferente da nossa, foi mais ou menos isso, mas na verdade nem era isso que eu ia falar, é que aqui nesses escritos cristãos, a gente vai ver muito a expressão o Filho de Deus, que também não existe na Torá, tá, e ela vai estar presente em vários momentos, isso é próprio da perspectiva apocalíptica, como o Jônatas havia perguntado já anteriormente, e está ligada à questão messiânica. O que que ocorre? Na Caverna 4 foi descoberto o 4Q Apocalipse Aramaico, onde lá você vai ver pela primeira vez o nome Filho de Deus, que é comum nos escritos cristãos e achou que ele era exclusivo do cristianismo, e os manuscritos do Mar Morto mostraram que não é uma exclusividade cristã. Gente, eu coloquei esse exemplo aqui, mas eu peço para vocês nem se preocuparem em olhar muito aqui, é que eu não quis recortar no meio o hino, eu vou usar só para explicar. Entrem no meu site depois, lá na seção Manuscritos do Mar Morto e o Cristianismo, tem um texto que eu publiquei e eu trabalho com isso lá, você vai ver certinho, com uma explicação bem melhor do que a que eu vou dar aqui, inclusive. Se nós abrirmos nossas Bíblias lá no livro de Lucas, 1, 45 a 55, 68 a 79, você vai ver dois hinos famosos, que são o Magnificat e o Benedictus. Esses dois hinos, eles foram inseridos no livro de Lucas, e eles possuem uma matriz judaica muito relevante, e alguns autores falam que a natureza dele é puramente apocalíptica, ela, inclusive, não tinha muito a ver com o relato a narrativa que está sendo feita no capítulo 1 de Lucas. Acontece que no livro manuscrito da guerra há um hino em que esse hino parece ter sido utilizado por um grupo que era seguidor de João Batista. Esse hino, o Magnificat e o Benedictus, muito provavelmente, muito provavelmente, não são hinos dedicados a Jesus de Nazaré, e sim hinos dedicados a João Batista. E essa tradição foi tomada do João Batista e inserida. E, por acaso, encontrou o que parece ser uma pré-história do Magnificat e o Benedictus dentro do livro manuscrito da guerra, que é um hino que está lá dentro. E os temas são comuns, como, por exemplo, você consegue dividir o hino em etapas ali, perdão, em etapas não, são eixos temáticos que eles seguem em uma sequência. Primeiro, existe uma bendição, depois um livramento, ele fala dos fortes e dos fracos, misericórdia, e, por fim, ele traz uma exaltação. Tudo isso é muito característico dos hinos judaicos, a abertura e, ao final, uma exaltação. Ótimo. Você gostaria de perguntar alguma coisa? Exatamente, eu acho que é aí que é uma questão interessante. Fernando Oliveira está até perguntando aqui se isso teria feito parte da tradição oral. Nossa, perfeito, Fernando. É uma coisa que eu trabalho muito também, que é justamente porque, naquele mundo antigo, apesar de eles escreverem, mas a comunidade como um todo não era letrada, o letramento era restrito a escribas específicas. A comunidade como um todo trabalhava, como você falou, recitando, hinos, poesias, falas, ditos, de forma que havia uma produção coletiva de memória do texto. Então, é um texto memorizado, é um texto vivido. E isso é muito importante. E aí, é lógico que você vai ter uma particularidade. Eu imagino, eu sei que você não está aqui para discutir a questão da comunidade, mas eu imagino que, do ponto de vista histórico-social não era uma comunidade tão isolada assim a ponto de que ninguém mais tivesse acesso à sua cultura, às suas ideias, à sua teologia. Senão, dificilmente haveria tantos pontos de contato. E aí, então, eu queria que você falasse para a gente exatamente quais implicações e quais são as hipóteses para essas conexões. Como é que a gente pode interpretar isso? Qual é a tua tese sobre isso? Você fala até para mim que essa é a tua tese, essa conexão. Positivo. E eu quero, então, vou te passar a palavra de novo, porque hoje é uma aula que a gente está tendo maravilhosa, estou evitando até falar. Legal. Marcelo, então, só para fechar, então, eu coloquei esses quatro exemplos, existem outros, existem vários outros, existem fórmulas perdidas entre os manuscritos e os escritos cristãos, existem palavras, que elas têm um sentido diferente, então, não é só isso, não. Então, se eu for pegar isso e resumir, Marcelo, o que eu posso dizer é que, de fato, isso é interessante ou importante, é, e é para caramba, por quê? Porque isso antecipa o cristianismo, isso já estava lá, tá? Então, agora, eu acho que é o momento que eu acho mais importante em que eu parto para essas hipóteses mesmo, tá? E eu vou pegar duas hipóteses que são conhecidas e a terceira, que é a minha, a minha tese, que é onde eu acho que eu vou me arriscar aqui com vocês e, inclusive, eu vou puxar o que você havia comentado agora há pouco. Tá bom. o Marcelo e colegas, o Fernando também, o João Batista, ele é considerado por muitos pesquisadores como um personagem histórico que ele foi vetor entre essa tradição presente nos manuscritos do Mar Morto e entre algumas tradições cristãs, tá? Ele teria sido um vetor direto. se você pegar lá Mateus, Marcos, Lucas, na introdução desses capítulos que eu tô colocando aí, fala que João Batista, ele era um indivíduo que vinha do deserto e lá ele pregava e lá ele batizava. O que que ocorre, né? João Batista, ele foi uma figura extremamente importante e os poucos registros sobre ele são incríveis porque, né? João Batista, ele é considerado por seu grupo como messias. Inclusive, a religião dele existe até hoje que é o mandeísmo, né? Os mandeanos, eles consideram que o cristianismo é uma religião aviltada porque ela pegou o João Batista e inseriu na história dela, né? Do cristianismo pra fazer uma construção da memória, certo? É uma disputa por memória ali e você precisa deixar essa memória clara pra saber o que vai ser preservado e quem vai ser o grupo vitorioso daí pra frente. Então, o João Batista, ele é inserido nessa tradição cristã e, claro, ele não era o cara pro cristão. O cara é Jesus. Então, ele é inserido em um degrau mais baixo. Ele vai ser aquele que vai ter o privilégio de batizar Jesus de Nazaré, de anunciar Jesus de Nazaré, né? Então, vocês podem ter percebido, né? Aquele hino que eu apresentei anteriormente, o Magnificat, o Benedictus, a inspiração possivelmente veio de círculos joaninos. Agora, a questão, esses círculos joaninos foram eles, né, que redigiram os manuscritos do Mar Morto? Talvez. Talvez. Alguns colegas dizem que o João Batista, ele era um cara que vivia lá onde eu mostrei aquela foto, lá em Pumran, e ele brigou com os caras lá e ele sai, né? E, quando ele sai, ele vai tentar a vida dele, uma carreira solo, e os cristãos vão e pegam ele para dentro do cristianismo e trazem com ele essa tradição. Mas ele cria um movimento forte, né? Tanto é que Jesus vai ser batizado por ele. Sim, positivo. Mas isso teria acontecido em um segundo momento, certo? É a narrativa, né? Que ela precisa colocar o João ali no início. Mas é possível que isso tenha acontecido mesmo, né? Falando historicamente, a outra forma de conexão que é muito coerente, na minha opinião, e ela faz todo sentido, também tem como base um personagem histórico, que é o Paulo. Veja, você lembra quando foi escrita a primeira Tessalonicenses? 49, 50, segundo alguns, né? Isso, né? 49, 50, 51. Quer dizer, o primeiro texto, o primeiro texto cristão ali, né? Que a gente tem. O que que acontece? O Paulo, ele foi convertido. Isso significa que haviam grupos cristãos antes dele. e, em um segundo momento, é que Paulo vai tomar o conhecimento dessas comunidades que elas são comunidades judaico-cristãs. O professor Arquibaldi, por exemplo, o Marcelo, ele fala que mesmo essas comunidades cristãs fora de Jerusalém, elas eram formadas basicamente por judeus. e Paulo se converte na Síria. É, que ainda está próximo ali, né? Justamente, que está próximo, né? Ou seja, é possível que havia um diálogo intercomunitário, né? E que Paulo se aproveita disso. Você vai ver nos escritos paulinos, ele dizendo, como, por exemplo, eu coloquei aí, transmiti-vos aquilo que eu mesmo recebi, quer dizer, ele recebeu uma tradição, né? Uma tradição que vem antes dele. Em outro momento, ele... Pode falar. Não, perdão, só concordei com você. Certo. Em outro momento, ele diz que ele corrige uma prática existente, em outro momento, ele fala que ele aceita uma doutrina, mas ele não tinha vocação para promover essa doutrina, em outro momento, ele fala que ele conhece uma tradição que não está presente nas tradições sinóticas, né? A gente, se vocês verem o trabalho do professor André Leonardo Cheritarese, né? Ele tem um texto muito bacana que fala que o apóstolo Paulo não conhecia a narrativa da traição por Judas. Então, isso é muito bacana, né? Porque você vê que essas comunidades elas estão lidando com tradições diversas e muitas vezes elas dialogam e outras vezes não, tá? É no Paulo que nós vamos ter alguns elementos que são muito fáceis de encontrar nos textos dos manuscritos do Mar Morto, como, por exemplo, o dualismo, a doutrina da justificação, essa coisa de falar, ó, eu sou pecador, eu não valo nada, eu sou ruim mesmo, mas, Deus, você é bom, né? E eu me apoio em você pra você me salvar, né? Isso tá presente nos manuscritos do Mar Morto e em Paulo, o conceito de pobreza, embora ele seja muito comum em todo o Oriente Próximo, ele tem particularidades ali entre os manuscritos do Mar Morto e em Paulo, né? Então, tudo isso é bacana e nos diz bastante coisa. E agora, por fim, eu já vou tentar caminhar, né? Pra, vou resumir o meu encerramento, né? Porque, pra não se estender muito aqui, né? Tem algumas perguntas para interagir com você aqui. Isso. A literatura ínica, veja, ô, Marcelo, os dados, né, de alguns pesquisadores dizem que aquela sociedade judaica do século I, depois de Cristo, a gente tinha talvez 5, talvez 10 ou talvez 15% da população letrada. Mas a maior parte, ou seja, a maior parte da população não tem conhecimento das letras. Mais de 90% da população da Palestina e da Judéia era de camponeses, né? Então, como educar essa população? Como colocar aqueles valores nacionais, religiosos, na mentalidade dessa população? através dos hinos, através da fala. Nós vamos desenvolver muito a fala. E lembre-se uma coisa, Paulo, perdão, Marcelo, comparando com outras sociedades contemporâneas, ali na Judéia nós temos uma cultura visual um pouco pobre, comparando com Grécia, comparando com Roma, comparando com Síria, né? Então, havia um investimento muito grande na letra, na palavra, certo? Ora, o que vai acontecer? Nós vamos ver entre os manuscritos do Mar Morto uma série, uma série significativa de textos ínicos. Eu estou colocando aí o maior de todos, que é um que é Rodaiote, que é muito bacana. E nesse texto aí a gente vai ver várias coisas que antecipam o apóstolo Paulo. Mas lá nos escritos cristãos, você vai ver em Efésios e Colossenses a exortação para que os cristãos cantassem salmos, hinos e cânticos espirituais. Jesus, depois da última ceia, ele canta um hino e sai para o Monte das Oliveiras. Tiago, em 513, ele vai dizer se alguém aí está alegre, cante. Paulo e Silas em oração cantavam louvores a Deus. O que eu digo é que esse hino, esse cântico, esse louvor, a oração, o falar em línguas, eles estão muito próximos. Eles não devem ser coisas separadas. Essa coisa de separar em sessões é uma coisa muito nossa. É muito provável que isso aí compõe uma mesma sessão para eles. Certo? E veja que interessante, Marcelo, nós vamos ter manuscritos do Mar Morto que foram encontrados em outros lugares. Por exemplo, um manuscrito chamado Documento de Damasco tem hino dentro dele. Ele foi encontrado no Egito. Um outro manuscrito chamado Shir Shabah, esse Shir Shabah é encontrado no Mar Morto, mas ele é encontrado também em Maçada. Ou seja, esses hinos transitavam e eles tinham, e agora é a minha proposta final, eles tinham uma facilidade muito grande de carregar valores, de carregar conceitos que nós temos o hábito de chamar de doutrinas ou teologias, e eles carregavam isso. Então, vão compor uma base comum. Veja que interessante, Marcelo, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já vi várias vezes católicos cantando hinos evangélicos, e eu já vi evangélicos cantando músicas católicas. então, isso tem um poder que rompe fronteiras, entende? Essa fronteira entre um grupo e outro, ela é quebrada através do hino. Muito bom. Tem alguma pergunta aí, Marcelo? Tem, olha, eu tenho aqui, professor Mattioli, existe alguma proximidade entre a comunidade dos manuscritos Marmoto e a perda de Gabriel do professor Israel? eu não conheço esse assunto e eu espero que você conheça. Flávio, desculpa, eu não conheço a pedra de Gabriel, me desculpa, tá? Perdão mesmo. Pode ser uma falha minha, mas não vou ficar devendo para você. É uma coisa, daqui a pouco eu vou chamar esse rapaz para vir falar aqui na live. É. Flávio, depois que você responde para a gente aí. Opa, vamos continuar aí. uma saudação aqui do Elcio, várias pessoas saudando, mas o Elcio falando aqui, eu estou em uma reunião, mas estou acompanhando aqui. Legal, essa gente boa demais. Bom, eu vou destacar agora nesse quadro as diferenças, para não falar que tudo era semelhante, mas também que dentro dessas diferenças a gente vai encontrar elementos necessários e a forma necessária para balizar. eu disse há pouco que não há um diálogo claro entre os manuscritos do Mar Morto e os escritos cristãos, certo? Porque esses grupos judaicos que vão redigir os manuscritos do Mar Morto, eles possuem, ou pelo menos na sua origem, ele vai possuir uma natureza sacerdotal. Ele vai estar muito próximo do poder político e ele nasce por uma querela, na verdade. foi uma briga que os caras tiveram lá e aí possivelmente esse grupo nasce disso. E como não existe diferença entre política e religião era uma coisa só nesse cenário, a gente costuma falar de grupo religioso, mas a distância ela vai estar em outros aspectos. em contrapartida esses grupos cristãos que surgem no século I, a meu ver, claro que essa marginalidade deve ser colocada entre aspas, mas eles já estão um pouco mais distantes dos círculos do poder. Um outro item na linha de baixo, eu falo aí sobre a continuidade do passado. O grupo dos manuscritos do Mar Morto, eles não rompem com o passado, o que eles propõem é uma reforma, ou dizer que a forma como eles colocavam é a correta. Já esses grupos cristãos, eles consideram o passado, mas aproveitam ali o que é suficiente. Por quê? Porque vai nascer uma coisa que é a cristologia a partir desse momento. E dentro de um ambiente de cultura helenística, isso tem uma forma diferente. O que o cristianismo vai fazer? Ele vai criar um destino diferente nesse momento. E eu acho isso muito bacana, que há um rompimento aí, um rompimento de devir para com o futuro. E, por fim, uma coisa que vai fazer com que essas tradições se distanciem um tanto é o próprio idioma. O hebraico possui fórmulas que são bastante particulares, enquanto que nos escritos cristãos, em grego, você já vai ter formas que não são conhecidas em hebraico ou não eram muito aproveitadas, como, por exemplo, a biografia, a prosa, as próprias epístolas, embora vou ter epístolas em macabeus, certo? Então, isso abre espaço para horizontes diferentes. E o que parece sobrar aí, eu sei que eu vou ser um pouco filósofo e sem otimismo agora, o que sobram ali parece ser o que alguns pesquisadores chamam de semitismos, são reminiscências, são sobrevivências. Talvez essas coisas que nós comprovamos nos escritos cristãos sejam de fato sobrevivências, embora elas sirvam aí para nos dizer alguma coisa, ok? Para quase fechar aqui, Marcelo e colegas, os manuscritos do Mar Morto não falam apenas sobre o cristianismo, eles falam sobre vários outros assuntos, tá? Então, eu coloco aí alguns deles como o desenvolvimento normativo, que é muito bacana, o desenvolvimento socio-institucional comunitário, quer dizer, o grupo ele nasce em meados do século II a.C. 200 anos depois, como que esse grupo estava? Essas igrejas que nascem nos Estados Unidos no final do século XIX, essas igrejas que nascem na década de 1970 aqui no Brasil, como que elas, as primeiras estavam, como que as segundas vão estar? A organização social, práticas sociais, conjuntos doutrinais, a teologia, um outro estudo que eu faço, que na verdade é o, é a minha pegada no momento, Marcelo, é um registro muito bacana que nós temos nos manuscritos do Mar Morto, é o primeiro registro de excomunhão, tanto do judaísmo, quanto do cristianismo. Se você quiser retornar à primeira excomunhão que acontece na tradição judaico-cristã, você vai ter que remeter aos manuscritos do Mar Morto, está lá, e isso é fantástico. Outros pontos, como liturgia, paleografia, codicologia, que é o formato o formato de livros, de códices, variações textuais, o professor Edson é muito bom nisso, e composição do canon bíblico. E agora, para finalizar, como pensar os manuscritos do Mar Morto? Eu diria que não devemos cristianizar os manuscritos entendendo que eles foram uma preparação para o cristianismo, que eles foram uma espécie de antessala para o cristianismo. Não, não foi isso. Eu, inclusive, arrisco muito dizendo que se os manuscritos não existissem, os livros cristãos perderiam, eles existiriam, mas eles perderiam muito pouca coisa. Perderiam muito pouca coisa. Uma coisa, o cristianismo não dependeu dos manuscritos do Mar Morto. Certo. o cristianismo não é uma evolução. Aquela ideia de evolução, de etapas evolutivas não pode ser aplicada. O que os manuscritos fazem é ajudar a inserir os escritos cristãos e o cristianismo em uma continuidade histórica. O que os gente historiador costuma falar muito. É um contínuo. Essa continuidade histórica, sim, existe. Então, o cristianismo não nasce com uma luz repentina. Ligou a luz, ele nasceu. Não. Ele precisou coletar elementos daquele ambiente para a formação dele. E os manuscritos do Mar Morto ajudam muito nisso. Isso eu costumo chamar de a matriz judaica do próprio cristianismo. Quer dizer, a matriz, base, da qual ele se forma nesse ambiente. Positivo. E, por fim, entenda que, na minha opinião, os manuscritos do Mar Morto, na verdade, o cristianismo, ele não perde a autoridade religiosa dele. Então, aquelas coisas sensacionalistas que nós vemos desde o ano de 1947, 1937, aquele ideal de um complô, de que o cristianismo escondeu coisa porque ele seria desmistificado, isso, de fato, não existe. Uma pesquisa séria vai mostrar que são documentos muito importantes, eles contribuem para o conhecimento da época, eles vão se associar aos escritos de José, embora José não fale sobre os manuscritos do Mar Morto. o livro de Atos também, que é o livro bíblico mais histórico que a gente tem do cristianismo, ele não fala dos manuscritos do Mar Morto e também os manuscritos do Mar Morto não falam dos cristãos. Não falam. Tudo isso é muito significativo, se é que aquele dado que alguns dizem de que a cidade de Jerusalém tinha cerca de 40, 50 mil habitantes no primeiro século. Não sei. Então, é isso. eu encerro aqui. Gostaria de saber se temos algumas perguntas aí. Temos sim. A Joyce pergunta o seguinte, junto dos manuscritos havia literatura não bíblica mais antiga que a comunidade, como Enote, Jubileus, Documento de Damont. Por conta do gênero literário, isso teria acontecido talvez por causa do gênero literário apocalíptico? Olha, também, na verdade, esse gênero, o apocalipsismo, ele vai ser representado por um gênero literário que começa e tem seus inícios mesmo no século III e ele vai perpassar ao cristianismo. Ele vai trazer um problema muito sério para os judeus de Avinéve que estão montando o cânon bíblico criando o judaísmo formativo. Ele vai sobreviver até 135 quando há a revolta de Simão Bacô. Aí os sábios rabinos vão falar a gente tem que destruir o apocalipsismo senão toda hora vai ficar vindo alguém aqui matando a gente. Agora, eu não diria que necessariamente os manuscritos vão passar toda a tradição apocalíptica para o cristianismo. Embora você veja mais apocalipsismo nos manuscritos em livro de Enoch e outros livros que não são canônicos do que nos escritos cristãos. Se é que eu entendi a pergunta. Desculpa se eu não entendi. Foi isso que ela quis dizer. E ela também pergunta, ela emendou aqui, eu ouvi que o Códice de Leningrado de 1008 da nossa era teria uma semelhança assombrosa com o rolo de Isaías, quase 1.100 anos mais antigo e presente nos manuscritos. Essa informação confere? Confere, não só essa como outras. Esse conjunto textual, lembra que no início eu falei sobre dois terços dos manuscritos do Mar Morto serem de livros bíblicos. Tirando o livro de Esther, todos os livros canônicos são encontrados lá. Sim. e os manuscritos do Mar Morto na verdade eles vão até corrigir algumas alguns problemas históricos do Códice de Leningrado, porque há passagens que não estão presentes. Desculpa, mas eu não vou lembrar elas de cabeça, mas a gente vai ter trechos do Deuteronômio que eram claro, os pesquisadores sempre sabiam que estava faltando uma parte aqui do Códice de Leningrado. Poxa, está faltando aqui, porque está falando isso e isso e segue uma sequência, pois quando descobriram esses textos lá no Mar Morto, viram, encontraram todas essas partes faltantes do Códice de Leningrado. Legal. Isso é muito louco. Muito louco. O Michel pergunta o seguinte, me intrigou bastante essa afirmação do Código Benedictus poderia ser originalmente endereçada a João Batista. Poderia desenvolver um pouco mais sobre isso? Bom, Michel, olha só, deixa eu ver se eu consigo falar algo mais aqui. Tem um texto do David Flusser, anota isso aí, o David Flusser vai escrever é muito bom. Ele vai escrever um texto isso. Provavelmente, eu vou falar a opinião dele aqui, existiu um texto base pertencente ao Círculo Joanino, que era um hino, tá? Esse hino, ele ou é esse que está no manuscrito da guerra, ou ele é um hino que vai servir de base tanto para o manuscrito da guerra quanto para o Benedictus e o Magnificat, certo? Acontece que a gente não sabe em que momento essa apropriação ocorre, se seria essa fonte que serviu de redação para esses textos todos, né? ou se a direção vem do manuscrito da guerra, né? Agora, para o David Flusser, e eu me convenço da opinião dele, esse texto é puramente judaico, a inspiração dele é judaica, você pode buscar também um livro de um cara chamado Michel Gurgis, né? É um canadense, em que ele trata disso, ele diz que esse hino não é da tradição cristã, então ele é adaptado e por muito tempo ele pensou-se ser um hino a Jesus, não é? Mas, na verdade, ele é um hino para Isabel, que é a mãe de João Batista. Está desligado. Meu microfone. nós estamos chegando ao final, já o nosso tempo até estourou bastante, em comparação com o horário programado, eu quero agradecer muito, Fernando, por toda a explanação, foi muito rico, muito poderoso, e eu quero deixar para você dar a sua saudação final. Só coloca, Marcelo, no slide novamente, porque está ali a capa do meu livro. Quem quiser saber um pouco mais, poxa, por favor, a gente não tem muita coisa para vender, então tem o livro ajuda, não é, meu? Com certeza. Estou vendendo bem baratinho, certo? Quem tiver mais interesse também em outros assuntos, não apenas sobre a relação com o cristianismo, eu tenho vários textos publicados, esses textos estão nesse site aí que você vê aí embaixo, e eu tenho um diálogo muito forte com os colegas, como, por exemplo, a Clarice Ferreira da Silva, outra pesquisadora daí da USP, muito bacana ela, o professor Edson, o professor André Leonardo Cevitaresi, o professor Edgar Leite Ferreira Neto, o professor Jonas Machado, na verdade são esses nomes aí que já publicaram sobre os manuscritos do Mar Morto, alguma coisinha, né? Quem teve um trabalho bacana mesmo, eu acho que a nível de mestrado e doutorado foi a professora Clarice, né? E quem quiser considerar eu aí também pode considerar. Eu agradeço todos os meus amigos que prestigiaram a minha fala, eu espero ter sido competente, né? Para ter ajudado aí na compreensão um pouquinho sobre esse assunto maravilhoso que são os manuscritos do Mar Morto e o cristianismo. Maravilha! Foi realmente uma aula fantástica, agradeço muito a você e a todo mundo que nos acompanhou, hoje tivemos um bom público acompanhando, apesar dos problemas técnicos iniciais, mas depois que engrenou também, fomos embora. Mas aí eu preciso fazer uma coisa muito culpada, a minha esposa vai passar aqui para apresentar a culpada dos problemas técnicos de hoje. Ah, eu quero ver. Ela está aqui. Você está de brincadeira. Nada, ela vem para cima do meu computador, desconfigura tudo. E aí foi problema técnico que nós tivemos no início, peço perdão e agradeço a paciência de todo mundo. Mas é isso aí, seguindo sempre, né? Um abraço, então. Obrigado, Marcelo. Por favor, Fernando. Deus abençoe a todo mundo. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.